Os elementos têm relação com todos e todos são importantes. Então, nessa dinâmica, o que a gente vai fazendo é tecer uma teia de relações entre todos esses elementos numa paisagem natural. Depois que a teia está tecida, eu, como elemento de fora, vou representar o homem. Eu demonstro a força da teia, me apoio sobre a teia, mostro que cada indivíduo sozinho é fraco, mas que em conjunto são fortes. E, como um homem de uma comunidade tradicional, quilombola, caissara, indígena, eu vou lá satisfazer minha necessidade. Eu caço um animal cortando a teia, corto madeira para poder fazer uma fogueira e, ao cortar, eu acabo derrubando o habitat de vários seres que vivem ali e, em poucos segundos, eu crio um buraco na teia. Então, de uma teia que foi tecida em 30 minutos, 40 minutos de dinâmica, em 30 segundos eu abro uma clareira. E aí eu vou mostrar, eu vou tentar recompor os laços dessa clareira que eu abri para mostrar como é difícil recompor uma área impactada. E aí ficam evidentes os nós. O que isso revela? Revela que, enquanto a população humana vivia num modo mais tradicional, ligado à natureza, era possível desmatar e usar um determinado espaço e depois partir para outro, num estilo semi-nômade de vida, sem que isso fosse um grande problema. Mas, a partir do momento em que a sociedade se transformou numa sociedade urbana industrial, crescendo muito rapidamente, o impacto sobre os lugares se tornou muito maior e a possibilidade de migração entre os lugares muito mais difícil. E aí surge a necessidade de se planejar, com um manejo sustentável, como que a gente deve estar em cada lugar do espaço. Eu chamo a atenção de que apenas no século XX, a população mundial cresceu três vezes, ao passo que o consumismo cresceu seis vezes. Ou seja, tudo que a gente consome, tudo que a sociedade urbana industrial capitalista aprendeu a vender e a consumir, provém da natureza, dos minérios, dos vegetais, da água, enfim, dos cultivos de animais. E tudo isso impacta a natureza. Então, para sustentar esse modo de vida, a gente consome muito natureza. E que para dar conta dessa transformação, a gente tem que passar de uma visão segmentada, que pensa cada objeto isoladamente, a botânica, a zoologia, a geologia, a geografia, a climatologia, para uma visão em conjunto, em teia. Que é o muito que a ecologia tem nos ensinado e que a educação ambiental tem que desenvolver na área da educação. Para lidar com todos esses conteúdos, eu desenvolvo uma sequência didática ao longo de toda a oficina para visar uma aprendizagem significativa do tema para quem está participando. E além da gente refletir sobre o que a gente desenvolveu em termos didáticos, tem um momento depois de fechar o conceito de bacias em que a gente vai discutir especificamente o que é esse conceito de aprendizagem significativa, que é um conceito construtivista. Eu me utilizo de um fragmento de texto do Antônio Zabala, que é um educador bastante importante na área, para justamente dizer que aprendizagem significativa não é uma questão absoluta de tudo ou nada, mas é uma questão de graus. Graus do quê? De aproximar. O que o aluno já sabe e já conhece sobre um determinado tema e o que ele precisa vir a saber. E fazer a passagem entre o que ele já sabe e o que ele precisa saber significa desenvolvê-lo. Então, tem algumas estratégias que podem ser utilizadas para fazer essa passagem. Ao longo da oficina, a gente utiliza algumas delas, como, por exemplo, a tabela de hipóteses, que é como se usa uma tabela de hipóteses. Você tem duas colunas e uma pergunta organizando o raciocínio. No caso, a pergunta que a gente se refere é por que as bacias hidrográficas são importantes como unidades de planejamento territorial. Então, antes de se ler qualquer fonte a respeito, a gente lista na coluna da esquerda quais são as hipóteses do porquê ela é importante. E aí vai alguma literatura, ou textual, ou entrevista, não importa muito, ou imagem. A gente faz uma leitura de um infográfico que vocês vão poder ver no PowerPoint para recolher informações do porquê que a bacia é importante. E então, ao final, o que a gente tem? Levantamento de hipóteses prévias e uma segunda coluna preenchida com as informações colhidas em pesquisa. Com isso, o professor sabe o que o aluno já supunha e pode avaliar como ele evoluiu. E o próprio aluno se dá conta de quais as representações ele tinha e quanto ele aprendeu. Então, nesse sentido, a gente cria estratégias para que a diferença entre o que o aluno já sabia, os seus conhecimentos prévios, e o que ele precisa vir a saber seja conhecida, tanto pelos alunos quanto para o professor. E ao saber dessa distância, que tem um nome, isso se chama Zona de Desenvolvimento Proximal, é um conceito do Vygotsky, ao saber dessa zona, o professor tem condição de planejar melhor a sua aula para fazer com que os alunos passem pouco a pouco a um novo nível do conhecimento. Como que a gente faz isso? Principalmente planejando uma sequência de atividades que sejam encadeadas didaticamente, que é o que a gente tenta demonstrar. Fazer um aquecimento para o tema, por exemplo, por meio de canção, fazer uma atividade de levantamento de conhecimentos prévios, como a gente faz também na própria dinâmica da teia, nos desenhos, na tabela de hipóteses, e a gente cria um problema, uma situação, um desafio alcançável para ser desenvolvido por algumas estratégias didáticas. Esse desafio não pode ser muito difícil a ponto do aluno desistir, e nem tão fácil que ele ache tudo muito simples e não se envolva. Exatamente fazer essa medida certa que é o desafio do trabalho do professor. E aí, feito um trabalho de investigação e de superação do desafio, é desejável que se tenha um produto final. E aí o produto final pode ser um debate, pode ser uma cartilha, produção de uma cartilha, pode ser a produção de uma revista, pode ser a ensinação de uma peça teatral, ou como está no plano de aula explicitado no material fornecido, na apostila, o produto final é o encontro, com mais informações, com representantes dos comitês das bacias hidrográficas, de forma a engajar os estudantes a participar da gestão da sua própria bacia. E o que significa aprendizagem significativa de fato, na escola? Não significa só reproduzir o cotidiano do aluno e nem necessariamente deixar a aprendizagem uma tarefa fácil e divertida. Não é isso. A função social da escola é introduzir os alunos nos campos das práticas e dos conceitos das várias áreas do conhecimento. Ou seja, é inserir os alunos na cultura moderna, na cultura do tempo. Não é reproduzir o mundo em que eles estão. Mas, ao mesmo tempo, para conseguir levar os alunos a entrarem em contato com o que não lhes é familiar, é interessante que o professor saiba com quem está falando. Quem são essas crianças, que mundo elas vivem e o que está no imaginário delas. Então, a sondagem dos conhecimentos prévios serve justamente para fazer a passagem e dar ganchos para o professor ser criativo e inventar problemas que desafiam o aluno a sair de onde ele está para ir aonde ele não está e aonde ele não irá sozinho. Então, o papel do professor é fundamental nessa passagem. Então, ele tem que construir uma sequência capaz de fazer essa passagem. Quem não esteve presente na oficina não saberá fazer uma série de dinâmicas com segurança. O que a gente tem é uma grande orientação na apostila, mas estar presente é insubstituível. Uma maneira de solucionar o problema é entrar em contato com o pessoal do PCJ por meio do site e entrar também em contato com o nosso trabalho no site programamapa.com.br Esse programa é baseado na produção de um atlas ambiental que vai estar disponibilizado no site, alguns deles, que podem ser consultados e que ajudam a abordar mais uma série de trabalhos em abordagem significativa, em uma aprendizagem significativa. E você também poderá encontrar lá o livro do professor, que traz uma reflexão sobre didática e sobre passos para se desenvolver essa aprendizagem significativa em sala de aula para diferentes temas nessa abordagem ambiental. Música 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 Legenda Adriana Zanotto